De bem com a vida E agora já tô aqui na cozinha do De Bem Com A Vida porque a gente vai te ensinar esse grande sucesso. A Sandra Porto está aqui, ela arrebentou de encomendas, todo mundo perguntando e muita gente escrevendo porque errou o ponto da bala. A Sandra já tinha avisado e dito que a primeira vez pode dar errado, mas continua tentando, continua tentando que vai dar certo sim. Então vamos lá os ingredientes pra você fazer uma deliciosa bala de coco e vender. Ah, eu quero vender, a Sandra vai ensinar tudo pra você vender. Eu já tinha dado oi pra Sandra, né? Só não dei ao vivo. Bem-vinda, Sandra. Obrigada. Bala de coco gelada aqui no De Bem Com A Vida. Você vai precisar de meio quilo de açúcar, 100 ml de leite de coco, 100 ml de água, manteiga para untar, 100 gramas de coco ralado e 50 ml de leite de coco. Essas são super fáceis os ingredientes, a gente vai aprender como é que se faz. Aqui, Bispa, nós vamos... Eu vou fazer uma coisa que tem pessoas que falaram que não tem o pincel. Não tem. Então, porque não tem o pincel, você não vai deixar de fazer a bala. O que nós vamos fazer aqui? Vamos colocar o açúcar. Pra quem não tem a balancinha, 500 gramas é equivalente a 3 xícaras das de chá. 3 xícaras de chá. Isso. Ah, eu não tenho... A balancinha não dá pra eu fazer. Dá sim, gente. Então, é 3 xícaras das de chá. Você pode estar colocando aqui a mesma coisa de 500 gramas. Então, aqui o que nós temos? O 100 ml de leite de coco, que a Bispa acabou de falar, e o 100 ml de água filtrada. Mistura, eu vou fazer isso aqui, ó. Mistura os dois. Misturei os dois. Venho aqui. Olha que difícil que é, Bispa. Sandra, é um sucesso essa receita. Você não tem noção. Como é que foi lá a repercussão, Sandra? Meu Deus, na segunda-feira, eu fui pro culto da Arepe e já levei a minha oferta das balas. Olha que bênção. Na segunda-feira, eu estive no culto, eu levei porque assim, eu fiquei, meu Deus... Você viu o De Bem com a Vida que arrasa? Não, tá vindo muitos pedidos e eu tenho, Bispa. Olha, esse mês de dezembro, as empresas estão pedindo pra lembrancinhas... A bala de coco. A bala de coco. Vai dar de lembrancinha pras pessoas, pras clientes. Que coisa mais brasileira que é essa? Gente, é muito bom, né? Brasileiro, gostoso. Vai misturando com cautela. Vai misturando. O único segredo que a nossa bala nós vamos ter é esse aqui, de fazer esse processo aqui que tem que misturar, dissolver bem o açúcar com o leite de coco. E pincelar a borda. Não vou pincelar. Não vai pincelar a borda? Não, não, nós vamos fazer diferente. Porque em casa, você viu o que eu fiz aqui, ó? Tem outra panelinha aqui. Vi. Você vai ver o segredo. Ah, eu não vou fazer porque eu não consigo, eu não tenho pincel, porque realmente o pincelzinho pra fazer aqui, você vai ter que investir. Você vai gastar em média uns seis, sete reais no pincel. Ele é mais caro do que a bala, porque você vai comprar aquele de silicone. Tá. Tá, então ele é um pouquinho mais caro. Agora, por enquanto, tem pessoas que não têm condições. Tá bom, então vamos ver como é que faz ter pincel. Misturei aqui. Vai vender as balinhas, vai ter condição, vai comprar o pincelzinho. Ó, vem aqui. Ah, derrama em outra panela limpa. Você entendeu, Bispa? Olha aqui, ó. Boa, Sandra. Eu faço e venda de bem com a vida. Não tem como dizer que você não vai fazer. Não tem mesmo, ó. Prontinho, ó. Você viu que ficou algum resíduo na lateral daquela que eu vou levar ao fogo? Nada. Nenhum. Não vai açucarar, não vai estragar a tua bala? Nada, nada, nada. Porque o segredo da bala é esse aqui, ó. Olha o segredo. Panelinha. Aqui eu vou deixar no fogo mais alto, em função do nosso tempo. Mas em casa, não podemos esquecer que é... O primeiro teste nós vamos tirar com 13 minutos. 13, já decorei. Opa, ela vai fazer e vai trazer pra nós, hein? Ai, ai, ai. Será que eu me arrisco? A risca, é só vale a pena. No Natal, quando eu for visitar a minha sogra, eu vou fazer com ela lá em Marília, Dona Benê. Isso mesmo. Vamos fazer bala de coca juntas. Então, 13 minutos com 15. Quando der 15 minutos, eu já vou... Segundo tempo, já vai pra pedra. Aí vamos mostrar aqui, Bic. Olha como é que tá a pedra. Um pacote de gelo. Eu já deixei aqui a pedra gelando. Por 40 minutos. 40 minutos antes de eu começar a preparar a bala, eu já deixo. Mas você sabe que as mulherzinhas, as senhorinhas na igreja falaram, mas Bispa, não vai queimar a mão. Falei, não vai queimar a mão. Não queima a mão. Nós vamos fazer hoje. Essa daqui é mais gostosa ainda. Mais ainda? Nós vamos brincar com ela aqui. Puxar, esticar. Olha, eu vou deixar, depois eu vou tirar os meus adereços e eu vou pôr a mão na massa com você, Sine. A hora que abrir a fervura, eu te chamo, eu te aviso. Eu vou aqui me preparar, porque vamos pôr a mão na massa. Deu o primeiro teste aos 13 minutos. Já deu. Agora eu vou dar esse com 15. Segundo teste. Olha quem está em casa. Presta atenção. Eu não posso pegar minha colher e colocar no meio da panela, porque a minha colher está fria. Ela vai esfriar, então tem que tomar cuidado. Beiradinha. O cheiro está delicioso. Pingou. Pinguei. Você viu que ela desceu rapidinho? Fez fio, desceu rapidinho. Vai fazendo... Olha aí, mostra ali para quem está em casa. Fez o fio. Agora eu vou vir com as costas da colher aqui. E junta. Já deu ponto. Nossa, ficou fera hoje. Melhor que estava espalhada. Então, esse ponto aqui é esse que a dona de casa estava cobrando. Faz, rola, rola, rola. Fiz a bolinha. Pega lá, aqui para o Renato. Dá para ouvir o barulhinho. Ouviu? Vou jogar. Faz, joga você, Bispa. Ouve, ouve. Pega aqui. O que está parecendo? Parece um pedregulho. Exatamente isso. Esse é o ponto. Esse é o ponto da minha bala. Muito bem. Vamos aprender a fazer nossa bala, então. Pega agora. Está aqui. Vamos pegar. Está ligada aí, Bispa. Não desliguei ainda. A pedra já foi retirada ao gelo. O que eu fiz? Eu sequei bem ela com papel toalha, Bispa. E untei com a margarina sem sal. Aqui eu venho aqui e faço um círculo nela. A pedra está gelada, meninas. Hoje eu vou despejar toda a nossa massa, tá? Despeja tudo. Está há 40 minutos com o gelo. Porque tem muita gente aqui esperando essa bala também na nossa produção. Eu já tenho a minha porção e não divido com ninguém. Você não vai dividir essa, Bispa. E hoje eu sou egoísta. Nossa. Vamos deixar aqui. A Sandra já trouxe para todo mundo. Isso. Enquanto ela está aqui, Bispa, nós vamos dar uma dica. Qual? Vem cá. Vem comigo. Está aí. Fica aí. Aqui eu vou deixar limpinho esse lugar aqui que nós vamos abrir a bala aqui, tá bom? Qual que é a dica, Sandra? Eu vou dar a dica já. Vamos deixar aqui tudo limpinho, organizado. Porque eu vou estar ali. Eu preciso deixar uns dois minutinhos. De quando está esfriando. Então aqui a gente vai deixar aqui bem. Antes de eu untar aqui esse ladinho, vamos falar sobre a nossa embalagem. Que embalagem, Sandra? As perguntas que vocês mandaram, gente, está aqui. A embalagem que eu uso para 500 gramas ou 1 quilo, você pode usar essa aqui. Vende a quanto? Você pode vender ela de R$35 a R$40 o quilo. Deixa eu ver se está bom. Pergunta para mim quanto eu gastei para fazer essa bala. Quanto? R$4,42. Eu paguei no leite de coco R$2,15 na promoção e R$1,37 no açúcar. Que delícia que essa bala é. Você viu? Então eu quero vender individual. Esse daqui é o da Bispa, que eu já deixei há pouquinho, viu gente? E está geladinho. Eu sei que é pouco. Estava na geladeira. Ela sabe que é pouco que eu não posso engordar. Então esse é o da Bispa. Então esse é o individual 150 gramas. Olha a miséria da minha porção. Por isso que eu falei que eu não divido com ninguém. Olha, olha. Não, mas eu deixei no saquinho lá. Não, deixa, deixa guardar. Você quer dividir? Nós vamos dividir. Não, eu não posso. Não tem problema. Então essa vai ser a geladeira. Não faz muita tentação. Guarda na geladeira minha. É impossível comer uma só. Essa aí é. Gente, a gente vai agora... Ah, com isso. Enquanto dá o ponto, vai demorar um pouquinho aí, né Sandra? Ó, aqui vamos só mostrar. Que a gente vai só tirar daqui e aí você vai pra lá e a gente vai dar o choque térmico. Tá bom? Tá vendo? Eu vou tirar daqui, faço isso aqui e venho pra cá. Pega ali. Não fica de costas pra câmera que depois o pessoal fica doido com o passo. Peraí, eu tenho que fazer isso aqui. Nossa, o cara. Deixa eu deixar ali. Porque ainda não tava geladinha a pedra. Não tava tão gelada igual era pra estar. Só torcer e esticar, torcer e esticar. Por quantos minutos, Sandra? Ah, de cinco a seis minutinhos. Cinco a seis minutos. Torce, estica, torce, estica. É bom que faz ginástica também, né? Já malha os braços também, ó. Já malha, né? Ótimo. Ai, que delícia. Pronto. Agora é só abrir e cortar, Bispo, ó. Abre e corta. Vou moldar ela aqui, vou cortar. Essa daqui vai secar rapidinho porque nós puxamos bem mais do que cinco minutos, tá? Tá. Que delícia. Eu vou esperar secar durante três horas, aí depois eu vou molhar ela com leite de coco e com o coco ralado. Pronto. Pronto. E aí leva na geladeira, já faz a balinha do André pra ele levar pro Lolo e pra casa. Jesus, a obra é grande, amiga. Levar pra família. E você aí em casa já aprendeu a fazer essa deliciosa receita com a Sandra Porto. As contatos da Sandra estão aí na tela pra você aprender mais com ela. Também fazer os seus cursos. Ah, eu provei a balinha dela. O que você achou, André? Lá no camarim. No camarim, é. Uma delícia. Tá boa, né, André? É perigoso essa bala. É perigoso. E olha que quem vem da culinária mineira pode falar de comida boa. Uma delícia, viu? Porque se tem uma coisa boa, é a comida de Minas, né? Ah, não tem jeito. Nossos franguinho, aquele bifinho com anguzinho, né? Isso. Franguinho com quiabo, nós damos o nosso jeitinho. Amém, amém. Vem com a vida